Música Boa noite a Pai, seja convosco, amém? Nós estamos felizes por estar aqui nessa noite, amém? Diga a glória a Deus, que lindo, que maravilhoso estar com você essa noite, desfrutarmos dessa comunhão em Cristo, amém? Eu queria cantar uma canção, mas disse, Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, E juntos, lado a lado, andamos com Jesus, E expressamos o amor que o dia Ele nos deu, Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, Aliança no Senhor, eu tenho com você, Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa meu irmão Eu sou um com você No amor do nosso Pai, somos um 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 Aliança, hein? Aliança no Senhor, eu tenho com você, Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa meu irmão Eu sou um com você No amor do nosso Pai, somos um No amor de Jesus Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Você é que aprende a palavra de Deus No livro de 1º Reis, capítulo de número 21 Queria agradecer ao Ministério do Louvor Amém? 1º Reis, capítulo de número 21 1º Reis, capítulo 21 Vamos ler a partir do verso 1º Amém? 1º Reis, capítulo 1 ao 4 A história continua, mas aí a gente vai Contar ela um pouco mais Pra frente 1º Reis, capítulo 1 ao 4 Diz assim Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz A Vinha de Nabote Diga comigo a Vinha de Nabote Amém? Vinha de Nabote Fala assim Seu irmão assim Aponta pra ele A Vinha de Nabote É uma herança sagrada Fala assim Não pode ser negociada Não pode ser vendida Amém? Diga de novo pro seu irmão assim Aponta pro outro irmão Diga A Vinha de Nabote É uma herança sagrada Não pode ser negociada Não pode ser vendida Amém? Amém? Vamos entender o texto E eu creio que Deus vai estar falando poderosamente O nosso coração Diz assim E sucedeu que depois dessas coisas E Nabote E Nabote o Gerezelita Tinha uma Vinha em Gereziel Junto ao Palácio de Acabe Rei de Samaria Então Acabe falou a Nabote dizendo Dá-me a Vinha Dá-me a Vinha para que me sirva de horta Pois ela está vizinha ao lado da minha casa ou palácio E te darei por ela outra vinha melhor Ou se for do teu agrado darei o seu valor em dinheiro Porém Nabote Porém Nabote disse Acabe Guarda-me ó Senhor Que eu te dê a herança de meus pais Diga comigo Guarda-me ó Senhor Que eu te dê a herança de meus pais Diga de novo Guarda-me ó Senhor Que eu te dê a herança de meus pais Então veio Acardes gostoso Indignado a sua casa Por causa da palavra que Nabote O Gerezelita lhe falara Quando disse Não darei a ti a herança de meus pais E deitou-se na cama E voltou o seu rosto Para a parede E não comeu pão Querido Deus e Eterno Pai Estamos diante da tua palavra E eu te peço nesta noite Senhor fala conosco na autoridade No nome de Jesus Diga glória a Deus Diga graças a Deus Você pode se assentar Amém? Aleluia Ah Essa história irmãos É uma história talvez Bem conhecida Enquanto vocês ouviram pela primeira vez Essa história Ou aqui A maioria já lendo Já ouviram Sobre essa história É uma história De um homem De Deus Nabote A Bíblia diz Que é um homem Demite a Deus E ele recebeu Uma herança De família De seus pais Que foi uma terra Uma Uma parte De terra E essa parte De terra Ela vinha Ficar localizada Ao lado Do palácio De Acabe Rei de Israel E talvez Talvez O rei Acabe Chegava ali Pelas Pelas Varandas Do seu palácio E olhava A vinha De Nabote E talvez Ele disse Que a grama do vizinho Sempre é mais verdinha Não é irmãos? Ele tinha muitas vinhas Ele tinha Ele tinha Muitas terras Muitas propriedades Mas aquilo Talvez Tornou-se um cômodo Para ele Todos os dias Olhar para a vinha De Nabote E ver A vinha verdinha Florida Bonitinha E aquilo Trouxe No coração De Acabe O rei Uma grande inveja Um grande desejo De ter Aquilo Que pertencia A Nabote E a Bíblia diz Que uma certa vez De repente Ele deve ter Se enchido de coragem E ele vai E chega Até Nabote E diz Para Nabote Nabote É Pega Essa terra Passa para mim Nessa vinha Que eu quero fazer Uma horta aqui Eu quero estender Uma horta Dentro Dessa vinha E eu te dou Outra melhor Né? É que a gente Fica pensando E manda dentro de nós Né? Se ele Tinha algo melhor Porque ele queria A vinha De Nabote Né? Se ele tinha algo Uma vinha melhor Uma terra melhor Um espaço melhor Né? Ele queria A terra De Nabote Né? Então Nós vemos Que eu peço Que a gente Entenda um pouco Nessa noite Uma coisa que eu queria Que a gente pedisse Que Deus sempre nos livre Da inveja Amém? Aquela inveja Que a pessoa Né? Tem de ter Aquilo Que Deus te deu A alegria Que Deus te deu A felicidade Que Deus te deu A paz Que Deus te deu As coisas Que Deus Como você tem se contentado Com aquilo que Deus tem te dado Aí irmãos? Sabemos que podemos Ter algo melhor Mas o momento Que Deus nos deu É o nosso Melhor Quem entende isso Diga amém Amém? Você entende que a tua casa É o melhor Que Deus te deu No momento E o teu pai A tua mãe E o teu irmão Esse ministério É o melhor Que Deus tem te dado Amém irmãos? Então a gente Então a gente tem que valorizar Valorizar Né? E pedir a Deus que nos livre Desse tipo De artimanha do inimigo Né? Porque o diabo Acabe ali Junto com o Jezabel Que a gente vai entrar Falando nela agora Né? Embora não lemos o texto Eu vou contar pra você Essa parte do texto Você pode acompanhar Tá na sequência Né? É... Eles representam Um tipo de inimigo Inimigo da nossa prosperidade Inimigo da nossa herança Daquilo que temos recebido Né? Do Senhor Aquilo que nós temos recebido Do Senhor Seja casa Filhos Pais Ministério Benção Salvação É uma herança do Senhor Amém irmãos? E como herança do Senhor Não pode ser negociada Amém? Amém? Aleluia Não pode ser vendida Não pode ser trocada Se a gente valorizar Aquilo que recebemos Do Senhor Nós não vamos Negociar Se nós entendermos O rei Ele poderia lá Na terra de Canaãeus Ele poderia tomar Qualquer terra Mas quando se diz É... No que se diz A Israel Ou O povo de Israel Quando Deus É... Deu a Israel Canaã E ele repartiu As terras Por tribo A gente já leu isso Já estudamos Um pouco disso Ele repartiu por tribo E quando ele repartiu por tribo Né... Cada tribo Ficou com uma parte E... Nabote Entrou aquela parte E segundo Levítico Aquelas terras Que foram entregues Né... Como herança do Senhor Né... Pelos pais E foram passados Os filhos Perante a lei Ela não poderia ser Vendida E nem Negociada Por isso que É... De Israel Ele disse assim Guarda-me Senhor Que eu dê A herança Dos meus pais Porque eu entendi Que se ele vendesse Negociasse Aquelas terras Ele estaria infligindo A lei Do Senhor Então ele tinha Aquelas terras Como um presente De Deus As terras Eram Né... Pai de Israel Para o povo de Deus Toda aquela terra Era como um presente Do Senhor E justamente Jeresiel Né... É... O lugar aonde Habitava É... Nabote Junto com a sua vinha Jeresiel Significa O... Fui plantado Ou o Senhor Me plantou Então o significado Daquela cidade Significava Deus Né... Me plantou Ou fui plantado Ou Deus Plantou Quantos estão me entendendo? Então eles entendiam Nabote Que aquela terra Era como algo dado Pelo Senhor E ele E pertencia ao Senhor E ele era Simplesmente O mordomo Seus pais Foram mordomos Daquela terra E hoje Ele Era mordomo Daquela terra E a carne E de Isabel São Um tipo De inimigo Inimigo Daquilo que o Senhor Nos dá Por herança Amém? Quantos estão alegres Nessa noite? Você entende que essa alegria Que invade o teu coração A tua vida É algo dado pelo Senhor É uma herança de Deus É uma promessa, né? É algo que o Senhor Te deu Por herança Alegria Essa paz Que você sente Na sua vida Na sua casa Na sua família A prosperidade Que você tem Talvez eu venha diga Prosperidade nisso Isso aí É a prosperidade Que Deus Tem te dado Que você tem Se contentado Né? Com Que o Senhor Tem te dado Amém? Então Quando nós entendemos isso Senhor Nós valorizamos Aquilo que o Senhor Nos dá Por herança Igual os nossos filhos São herança Do Senhor Nossos pais São herança Do Senhor Amém, irmãos? Amém! E nós Precisamos Valorizar Como filhos Nós entendemos Que eles não São nossos Os filhos não Pertencem aos pais Amém? Eles são do Senhor Eu sou do Senhor olha que você não diga você é do Senhor, você é herança do Senhor, e o diabo olhando, contemplando na pessoa de Acabe, ele tinha inveja da prosperidade, do gramado verde, da alegria, da paz, da felicidade, do verdinho, das flores que cresciam na vinha, da própria, o próprio vinho que fluía da vinha de Nabote, aquilo fez com que Acabe criasse ouro, então irmãos, o diabo, ele tem inveja daquilo que Deus tem por meio da sua palavra, para cumprimento das suas promessas, ele tem nos dado, e o que que ele faz? Ele tenta tirar, roubar, aquilo que Deus tem nos dado por herança, quantos estão me entendendo de nomeio? Então, eu mais uma vez afirmo, a paz, a alegria, a família, o ministério, tudo que você tem, obrigado, foi dado como herança pelo Senhor, não pode ser vendido, não pode ser negociado, não pode ser trocado, então o inimigo vai sempre, de alguma forma, tentar roubar os benefícios vindos da cruz, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, ele não poupará as forças para tentar roubar, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, João 10, 10, partear, então a Bíblia diz que ele é um ladrão, e a carne faz aqui o papel do inimigo, dentro desse texto, ele e Jezabel, então a carne vai para casa, sabe aquela pessoa irmãos, que quer o que é do outro, quando não pode, ele faz pico, ele fica com raiva, ele chuta, ele agride, ele age com ignorância, porque ele não pode ter o que o outro tem, quantos já viram e saímos? ele fica com raiva, ele diz que a carne foi lá e falou para Jeresael, para Nabote, e falou para ele assim, Nabote, me dá a tua vinha, eu te dou uma melhor que essa, e se você não quiser outra, eu lhe pago o dinheiro que você quiser, então irmãos, o diabo ele paga alto, ele tem inveja, porque nós vamos morar no céu, ele já não pode mais, ele foi destituído, a Bíblia diz que ele caiu, ele foi precipitado do céu pela sua desobediência, mas eu e você vamos morar no céu, ela conta para o sermão e diz assim, o céu é herança do Senhor, amém irmãos, quem recebe o céu como herança do Senhor? você entende que o diabo quer roubar essa herança? que ele quer fazer de tudo, ele usa de todos os meios para tentar negociar o céu que Deus te deu na pessoa de Jesus Cristo, através da cruz, então eu digo para você, herança não pode ser negociada, herança não pode ser mentida, então irmão, irmã, nessa noite eu digo, vigia, abra o teu olho, porque o céu é herança do Senhor sobre a sua vida, a família é herança do Senhor, a paz é herança do Senhor, a prosperidade é herança do Senhor, a alegria é herança do Senhor, e o inimigo está pagando alto para roubar esta herança de você, ele faz de um tudo para tentar roubar esta herança, então acaba e sai como aquele menino mimado, que não tinha o que podia, o que queria, e não tinha coragem de meter a mão de tomar, e ele vai para casa, ele entra, fecha a porta dos seus aposentos, vira o rosto para a parede, e talvez chega aos seus conservos, e diz assim, servos, e diz assim, come, ele não come, e fala, ele não fala, ele deixa eu quieto, deixa eu não canto, e ali ele ficou, e daqui a pouco chega a sua esposa, Jezabel, e a Bíblia diz que Jezabel chega até ele e diz assim, a carne, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está aí com o rosto virado para a parede? Por que você está aí com o cara de chorão, de garoto mimado, que não conseguiu o que queria? Você é o rei, assim que você age, como o rei Israel? Aí ele falou, não, é porque eu fui lá, na vinha de Nabote, e falei com ele, que eu queria comprar, queria dar uma terra melhor para ele, em outro lugar, queria transformar a vinha dele em horta, eu queria, também, caso ele não quisesse outra vinha, eu lhe dava o dinheiro que ele pedisse, e ele não quis. Aí Jezabel, irmãos, que também representa, né, algo maligno, algo terrível, é o espírito de Jezabel, e aí Jezabel pegou, articulosa, ela disse assim, não, deixa a carne, levanta a carne, rei, coma, beba, e deixa esse negócio comigo, e a Bíblia diz que ela, né, pega o anel do rei, e ela escreve cartas para os principais, para as autoridades lá de Jerusalém, e diz assim, ó, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma festa de adoração a Deus, e vocês pegam o Nabote, e colocam ele sentado na frente, volta a pastora Cátia, a pastora Cátia, bota ele sentado, vocês ficam do lado dele, fica do ladinho dele, e depois que tudo terminar, vocês vão e dizem que Nabote, blasfemou contra Deus, e menosprezou, e blasfemou contra o rei, e ele tem que ser apetrejado, e ela assina aquela carta, e ela envia as províncias de Jerusalém, e lá, chegando dentro daquela província, aqueles homens vendidos pelo diabo, irmãos, homens enganadores, homens também, talvez, dentro daquele lugar, tinham uma inveja da prosperidade, você sabia que tem pessoas que não ficam felizes, quando as coisas fluem na tua vida, que não ficam felizes, quando teu pai, tua mãe, teus irmãos, estão felizes, alegres, que a tua família vai bem, que você está empregado, que as coisas estão fluindo, que você tem alimentação boa dentro da sua casa, que você desfruta de saúde, você sabia que gratuitamente, Satanás, ele inflama, ele coloca no coração de pessoas, talvez pessoas próximas a você, para que elas tenham uma inveja, uma raiva da tua prosperidade, elas são enganadas, induzidas pelo diabo, para maquinar, para lutar contra você, para tentar de alguma maneira te defamar, para tentar de alguma maneira mentir contra a tua idoneidade, liberdade, levantando calúnia, falso contra você, não sei se você já passou por isso, ou já viu alguém passar, quem já passou, ou já viu alguém passar por isso, levanta a mão aí, por causa da inveja, a inveja colocada pelo diabo, porque o diabo, como eu disse, ele não se agrada da herança do Senhor que está sobre a sua vida, quer ver os teus filhos bem, a tua casa bem, a tua família bem, ele não se agrada disso, ele quer roubar a tua herança, quantos estão me entendendo? Então a gente tem que vigiar, então que Deus, diga assim, Deus me livre da inveja, e diga assim, Deus me livre de ser um invejoso, Não é verdade? Além de Deus nos livrar da inveja, Deus também tem que nos livrar de ser um invejoso, não é bem? Muitas das vezes, querer o que é do outro, querer aquilo que o outro lutou, trabalhou, você sabe que muita gente quer aquilo que não plantou, aquilo que não trabalhou, aquilo que não suou, não é verdade? A gente vê isso todo dia, na televisão, assaltos, roubos, furtos constantes, e furtos que levam à morte, não é verdade? Tragédias, tudo por fruto da inveja, da ganância, do desejo de desenfrear, de ter, de possuir, de conquistar, de ser grande, de ter algo, para ostentar. Então, que Deus nos livre desse tipo de arrogância, de inveja, de sentimento, é um sentimento, é um sentimento maravilhoso. Então, você sabe, eu arquiteto um plano, contra a vida de Nabote, mas Nabote estava seguro, ele diz, guarda-me, Senhor, teu ter, que vendeu, que dispôr da herança do Senhor. Então, mesmo que custasse a sua vida, ele não abriria mão da herança do Senhor. Se você é pai e tem filhos, teus filhos são a herança do Senhor. Ainda que eles insistam em andar por um caminho que você não os ensinou, ainda que eles insistam em caminhar por situações que você jamais pensou ou cogitou que ele viveria ou aplicaria para a sua vida, lute por ele, ele é herança do Senhor. Você vive que tem seus pais, que ainda de repente não são cristãos, ou que mesmo como são cristãos, se desviaram um pouco dos princípios, dos valores de Deus, lute por eles, porque eles também são heranças do Senhor e é uma cegueira, é uma timanha do inimigo tentar roubar a herança do Senhor. Então, não aceite a alegria, a paz. Se você está vivendo hoje um momento, talvez, de insegurança, um momento de temor, um momento, talvez, de uma situação que você não gostaria de estar vivendo, mas é o teu momento hoje, você, em nome de Jesus, diga, eu não aceito, eu tenho, por herança do Senhor, a prosperidade, a fatura, a saúde, a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha vida ministerial, pertence ao Senhor, e eu não posso negociá-las com as coisas do mundo, não posso negociá-las com nada, não posso permitir que o inimigo tire de mim. Amém? Então, você, como é na morte, venha lutar por tudo que o Senhor tem te dado como herança. Amém? Esse ministério aqui é uma herança do Senhor para a tua vida? Então, lute, né, divulgue, para que essas portas se mantenham abertas. A tua casa, a tua família é herança do Senhor, então, lute por ela. Amém? Não permita, não aceite as mazelas do inimigo, não aceite as investidas no teatro, dentro da sua casa, na vida dos seus familiares. O inimigo quer roubar essa comunhão, o inimigo quer roubar porque a comunhão é uma herança do Senhor. Se o inimigo tem tentado tirar outras pessoas ou mesmo você da presença de Deus, é um artimanho, é um artigo do diabo porque ele sabe que o céu é herança do Senhor para a tua vida. Então, lute, não abra mão. A herança do Senhor não pode ser negociada. Amém, irmãos? Então, a casa poderia oferecer todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza, daquela época, para Nabote. Nabote não vendia porque ele entendia que aquilo pertencia ao Senhor, que ele era morto daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não abra mão dos princípios, não abra mão dos valores que Deus tem colocado na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus. lute por aqueles que você ama, lute por aqueles que o Senhor entregou nas suas mãos, lute pela sua casa, lute pela sua vida profissional, lute pelos seus filhos, lute pelas heranças que o Senhor tem te colocado. Amém? O inimigo sempre não vai se agradar de ver a tua prosperidade. Não vai se agradar de ver a mão do Senhor agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vai agir de todas as maneiras, tentando impedir. e diz que a Jezabel foi e assinou, carimbou o anel do rei como se fosse o próprio Acabe e mandou lá para as províncias. E eles fizeram aquele culto de ação de graça. Eles fizeram aquele momento e lá colocaram uma posição de destaque na morte. Se colocaram ele numa posição de destaque é porque ele era um homem temente a Deus. E mesmo tendo a sua vida colocada em xeque pelo inimigo ele permaneceu fiel. Não importa. Nós estamos vivendo um dia de pandemia e outras pessoas por causa da pandemia por causa talvez do desemprego talvez por causa da enfermidade tem aberto mão das heranças do Senhor. Das coisas que Deus tem dado como herança tem negociado tem vendido tem barganhado com as coisas desse mundo. Então nessa noite a palavra pra nós é que Deus nos livre da inveja e que Deus nos livre de sermos invejosos e que nós possamos guardar e valorizar a herança do Senhor. Olha pro seu irmão onde ele estiver à mesma distância se liga pra ele assim você meu irmão é herança do Senhor. Eu vou lutar pra que você continue na presença de Deus eu vou lutar pra que você continue sendo um canal uma bênção um instrumento nas mãos do Senhor e não importa o quanto inimigo arme o quanto inimigo minta o quanto inimigo tenta agir pra tentar tirar a bênção de Deus tirar a graça de Deus tirar o poder de Deus tirar a herança do Senhor da sua vida eu vou lutar por você diga isso pro seu irmão eu vou lutar por você diga pro seu irmão assim você é herança do Senhor e você não pode ser mentido não pode ser negociado não pode ser barganhado por nada você é herança do Senhor quantos creem comigo aplaudam o Senhor nessa noite nós somos herança do Senhor irmãos amém não está de pé nesse momento eu vou pedir ao Senhor eu quero orar ao Senhor que nos livre desse Espírito diz Isabel o Espírito que arma contra as nossas vidas que arma contra a nossa casa que arma contra a nossa família tentando roubar aquilo que Deus nos deu por herança amém não importa o quanto possam mentir não importa o quanto possam falar não importa o quanto possam estar tramando contra a sua casa a sua família a sua finança a vida dos seus filhos a vida dos seus pais a vida dos seus familiares não importa existe um Deus que está com você existe um Deus que coloca no teu coração que vale a pena lutar por aquilo que Deus nos deu por herança amém então é precioso aquilo que Deus nos deu por herança e o diabo quer tomar então coloca sua mão sobre o seu coração eu quero orar por você agora e pedir a proteção de Deus sobre a sua casa e pedir a proteção de Deus sobre os teus filhos e pedir a proteção de Deus sobre os teus irmãos e pedir a proteção de Deus sobre os teus avós e pedir a proteção de Deus sobre os teus tios teus primos teus familiares e pedir a proteção De Deus sobre aqueles Que Deus vos deu por herança O céu é herança do Senhor A paz é herança do Senhor A alegria é herança do Senhor A saúde é herança do Senhor Então Se o diabo vem tentando trazer Doença Vem tentando trazer É tribulação Investida contra a tua casa Contra a tua finança Contra a tua família Em nome de Jesus Toda inveja, toda investida Do inferno Não vai roubar, não vai tirar Como houve no caso de Nabote Na sua vida Eu repreendo sobre O poder da palavra de Deus E declaro que arma nenhuma Forjada No mundo espiritual Ou no mundo físico Dramada pelo inimigo Fruto de inveja, fruto de ganância Fruto de vaidade Fruto de trama De maquinação Do inferno Não vai prosperar Contra a tua vida Não vai prosperar Contra a tua casa Se alguém tem investido mentira Contra a tua família Contra a tua casa Como investiram Sobre a vida de Nabote Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu repreendo toda mentira Toda inflamação Do inferno Eu repreendo toda investida Nas trevas Contra a tua casa Contra a vida Dos teus pais Contra a vida da tua família Dos teus irmãos Dos teus filhos Eu repreendo agora Em nome de Jesus Eu ordeno agora Que toda a alma Do diabo Toda mentira Todo povo de Santa Mais Que quer roubar A herança de Deus Sobre a tua vida Sobre a tua casa Caralho por terra Em nome do Senhor Começa a declarar agora Que você tem filhos E eles estão Um povo balançado Na fé Ao instante do Senhor Diga pra eles São herança do Senhor Os teus pais Se não estão vindo Passando por alguma coisa Declara agora Meus pais São herança do Senhor Os teus avós Diga São herança do Senhor O teu irmão Diga Herança do Senhor Diga Este ministério Herança do Senhor O Rio de Janeiro O Brasil Herança do Senhor E não adianta Investida do inferno Não adianta Investida das ferras Contra a paz Se você está bebendo Um momento de dor De saúde Talvez debilidade Fisicamente Financeiramente Diga Prosperidade Herança do Senhor Eu chamo ela Agora Sobre a minha vida Eu reivindico ela Sobre a minha casa Eu reivindico ela Sobre a minha família Eu reivindico ela Sobre a vida Dos meus irmãos Dos meus pais A minha vida financeira Eu reivindico A herança do Senhor Vivei prosperidade A herança do Senhor Vivei paz A herança do Senhor Vivei família E eu reivindico agora Só os que creem Só os que creem Aplaudam o Senhor Aplauda Ele Que glorifica A herança do Senhor Não pode ser negociada Lute por aquilo Que Deus te deu Lute pela herança Do Senhor Meu irmão Lute como na morte Ainda que isso te puxa a vida Mas não desista Não entregue a sua casa Não entregue seus filhos Não entregue seus pais Não entregue seu ministério Não entregue A sua vida financeira Não entregue A sua saúde física Nas mãos do inimigo Reivindique Na cruz As promessas Tem valor Sobre a tua vida É herança Não pode reconhecer O que ele havia dado Pertensia ao Senhor E ele era o dono Ele era o dono Daquilo que o Senhor Colocou nas mãos Eu sei que Deus Tem te colocado habilidades Eu sei que Deus Tem te dado sabedoria Discernimento Eu sei que Deus Tem te dado uma família Tem te dado pais Filhos e irmãos Para cuidar Isso tudo É herança do Senhor Curte e valorize Não permita Que o inimigo venha Roubar Aquilo que Deus Te deu por herança Mais uma vez Vamos aplaudir o Senhor Mais uma vez Vamos glorificar O nome santo Do Senhor Amém Eu queria Eu quero trazer aqui A nossa irmã Glediana Ela quer dar um testemunho Rapidamente Senta aqui irmão Se você quiser Dar um testemunho Daquilo que Deus tem feito Na sua vida A hora é essa Agora É hora de entrar Ah Leila O que é que levou os sons Com o microfone Todos Fala certo Fala certo Então fala Gente Está conseguindo me ouvir Então No início da pandemia Bem antes Eu cheguei a conversar Com o pastor Mauro Eu estava num processo Bem difícil Quando a pastora falava Falava sobre depressão E tudo mais Eu comecei a perceber Que eu estava entrando Nesse processo Mas eu comecei Com o pastor Mauro Não sei se vocês reparavam Mas às vezes Eu não vinha Passava um tempo Chegava atrasada E às vezes A gente não entende Porque A pessoa está desse jeito Não diga em relação A minha saúde Não é sim Os problemas Cotidianos Porque como a pastora Nunca posso Sempre É de quem está Ao nosso redor E eu não sei Se vocês já conseguiram Ouvir a voz Do inimigo Bem audível Quem está passando Por esse processo Consegue E eu comecei Orar ao Senhor E eu falei Eu falei assim Deus Eu não cheguei Até aqui Para morrer na praia Então eu vou Tentar buscar mais E aí eu conheci O curso de capelania Eu falei com Deus Que esse ano Eu ia me lançar O quanto Quanto mais melhor E comecei a fazer Irmãos Quatro meses Coitado do pastor Era muito estranho Que gente Às vezes eu parava As minhas vistas Chegava até Embaralhar Porque eu não estava Fazendo só esse curso Em muitos momentos Comecei com o pastor Eu queria Parar Por conta dessa situação Às vezes a gente Fica desanimado Aquela coisa De não querer sair do quarto A pastora deve Saber bem como é E sempre Com o pastor O pastor Não Vamos lá Que isso Você vai conseguir E por passar do tempo O pastor Também Que deu aula Que deu aula Obrigado.